Música 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 Vamos levar aqui pra você, meu irmão, né? Música 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 Ele vai dar uma olhada. Eu vou falar de um bom dia. O que você quer dar uma olhada? Não, o que não está? O que não está? Vamos lá. Vamos lá. Antes de nós passarmos na hora... Pliei para essa. Pliei para essa. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 É por causa do Evangelho que diz que há agora. Como é agora? Agora significa que você vai entrar no Evangelho. Diz Jesus que a partir do Evangelho, 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 a partir do Evangelho. Nao vou ber o Evangelho e dar de novo. A partir do Evangelho, a partir do Evangelho, couper o Evangelho, aqui eu estou listo. Nao endorsedew Universal alles emissarmos. No Evangelho e dar de novo coméristo e dar de novo coméristo que flui de novo for либо de novo no Evangelho. proyecto no Evangelho ele visualizou. A partir do Evangelho. Vale do Evangelho, a partir do Evangelho e vamos poder ver queそれは o Evangelho seguimo. Mas eles estão bem entrando agora. Eles estão bem entrando agora. Eles estão bem entrando agora. E isso é uma benedição para quem está bem acessado, para quem está bem interceptado. Agora, eles estão entendendo o Evangelho de Gras e o seu coração. E o seu coração é muito bom. É muito bom. Mas nós estamos com vocês com vocês. Quando eles estão tristes, eles estão entendendo. Eles estão entendendo o Evangelho. Eles estão entendendo o Evangelho. Eles estão entendendo o Evangelho. E isso mesmo em Haíte. Porque isso é um que nós podemos fazer o Evangelho. Nós não nos apresentamos o Evangelho que está salido. O Evangelho que está a bíblia. Mas o Evangelho que está evoluída até o tempo. E nós vemos que o Evangelho, ele é mais puente que o Evangelho do tempo primitivo. De exabar e môn. E môn a lei de FEMS GRASSE. FEMS GRASSE. FEMS GRASSE. Então, é a honora e a honora e 3 dias, não não como 3 dias habituais. Não bagan 100 mônia, não bagan 2000 mônia. Não agente sani temza. E 300, queridos e senhores, não adoram de qui lor. Mas se você não gênera, em Brasse, tem que se dizer. porque é em todo o coração que você vai buscar o Eternel. O Eternel diz, meu pequeno, eu te joelho. Meu pequeno, eu te joelho. E o bom Evangelho, é que você faz apenas apenas o que você faz. O bom Evangelho é que você faz apenas o que você faz. Não é que você faz apenas o que você faz apenas o que você faz. O que você faz apenas o que você faz, o que você faz a igual que você faz. O que você faz a igual que você faz a igualdade. O que você faz a igualdade? O que é todo mundo? E como vocês dizem isso? a nossa vida é um elemento que é importante para viver, para funcionar. Mas nós temos isso sem comer. Isso é preciso viver. E isso é preciso fazer tudo. E isso que nós fazemos na nutricion, nós temos uma coisa que nós temos precações. Nós temos uma Porém euIAFIA. Como você disse! Quem disse ele foi que está me derrindo em 2. Então eu vou te derrindo e dar itt. Amém! Como você vive e lhe disse? Porque você pode me dizer, Senhor! Para nós comemos como eu sou a minha irmã! Então eu vou falar que você está com essa. Nós queríamos chamar de palavra em outra semana, para você chegar e ir sair. O que você acha? Você acha que o amor de Deus. Quando a gente viva, nós vamos ver que isso não é algo, que você não tem nada. Porque nós entendemos que é um mundo que se desplacou, e ele disse que o maria é louco de todos, então há o mundo que escolheu maria, e nós somos beijos todos os iguais. Então a gente disse que isso, sem comer, ele disse que devemos viver, e ele disse que a gente que destruiu. O que é isso? Por isso? Então, vocês fazemos um olho pro Jesus. Nós dizemos que o evangelismo é uma louca. Nós dizemos que o evangelismo é uma louca. Nós dizemos que o evangelismo é uma louca. E nós dizemos que o evangelismo é uma louca, que nós sentimos o diabólico a louca. Nós sentimos que você está no prédio. E nós dizemos que isso não é bom. Então, o que você tá fazendo aqui é a nossa vida? esse é o que a quem faz isso? porque no senti bom você tem bem, você tem muita de manja, você tem muito bem Então a quem faz isso? Não a quem faz isso, mesmo que faz isso Se você faz isso, vamos fazer isso Para a razão que não é convite Isso é o que a preparado Estão a preparado? Tem um lugar de prazer Vocês estão falando que o que vocês estão se tornando, quando vão para o lugar. Para o mundo que você está salvando. Isso não é claro que o lugar onde há o lugar onde exista todo mundo. No lugar onde está casa, no lugar onde está, no lugar onde está. Eles não vão para o diabo, para o lugar onde eles não vão para o lugar. Não vai para o lugar de quem não vai viver. Não, não, não. Vocês vão formar o nosso mundo. Vocês vão ver como você. Vocês vão ver como você. que é a minha mãe. Então, meu irmão e minha família, ele tirou essa, ele não sabe se elevante. Ele não sabe se elevante. Mas ele é um homem, ele é um homem, ele não vai se convertir, ele não vai se defender. Ele não vai se defender. Ele não vai se defender. Ele não vai se sentir bem. Ele não vai se dar a direção. O que nós Jesus Deus do습니까? Ele não vai se sentir bem que nós gostamos de nos poderes. Nós somospelados para nós porque nós nós estamos tu Gardas. Porque você é preciso hum spice. Você é vindo do que a igreja yüz Jesus. Igreja aки a carahora. Vamos para nosso bíbliainho, a gente aí tem que fazer o segrediamento, eu morso e amissante de square他們. como eu morso e amissante de dois nomes, as pessoas têm Cristo em Deus. não é como você sabe, eu fô eu mesmo entendimento com o mestre espirituoso você vai vir na igreja que possui um filho e eu vou vir na igreja que não é o nível de persecutoria você tem como um chefe de la vida o saco da guerra, você tem como um frate às vezes é atlado o diabo da féder, você tem como um líder E não tem no cadavro. Não tem mais de barro como um. Então o dia é muito bonito. Tem mais de barro. E não tem mais de barro. Agora o pastor ou dizer, Eu não sei se explicar, Tá no turno. O pastor ou o pastor pouco o dia é. Eu vou falar com quem? Aí eu vou dizer a Deus. Não, 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 não. Não sei se que ele não vai derrubar a gente aqui do azio, mas ele não vai passar a gente. Só nos armas fazemos. Se você empresta a evangelização, é você não vai envolir. Sim, e você sente isso. Sim, eu disse que não há um jureço, não há um milho de dólares, não há um milho de dólares, não há um milho de dólares. Eu disse que não há um milho de dólares. Mas é uma chance bom. Nossa chance. Muita chance. e sabe lá, nós estamos nos lemos de 2000, nos lemos de 1 milhões de monde, nós estamos nos lemos de 23 grandes porque é o evangelismo, ou não? Nós vamos começar a prestar o bom evangelismo, mas que a razão que vivemos? Nós vamos começar a prestar o bom evangelismo para que todo mundo seja bom evangelismo. Sim, 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 não, 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 não. Eu só quero agradecer todos os lemos de todos os que eles estão morrendo. Obrigado. eu estou a muito obrigado eu vou te dar praça para todos que você está obrigado meu filho com a malmaria aqui é vindo para você não sei que você vai fazer isso agora, você está grummelh esse maria, palmaria é que você pode te fazer e como outros como meu filho diz meu filho, meu filho é que eu sei que ele está é isso que você está falando Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. que o evangelho que fala assim, é a partir da Bíblia, que a Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é completamente mecrise na Bíblia, a fazer o chita, e a estudar o texto bíblico, que é que a Bíblia é a Bíblia, 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 que a Bíblia é 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 a Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nhanhamos lá. Tal bom, a gente da ciência dizia normal, um filho que não vai marcar com uma filha parecida. E como ele tinha um pastor que começou a dizer, então, nós temos um exército, um pastor, que é que 48 mil, que não necessitamos, não, então, então, você vai querer, você vai querer fazer um evangelho, mas para motivos a evoluir, como você pode fazer milhões de dólares. Jesus! Jesus que tentei de Jesus! Jesus que tentei de Deus! Jesus que tentei de Deus! Quem tem aqui? Quem tem na vida de Jesus? Quem tem aqui? É isso a oportunidade! Quem tem aqui? Quem tem aqui? Quem tem aqui? Que tentei do meu filho? Quem tem aqui? Eu não sei se que não souvete, não sei se que não se queira. Não sei se queira. Não sei se queira. Em Grécia. Aqui, os Estados Unidos. Eu estou marcando california em chéri. Mas eu estou marcando. Eu não sei se queira para ficar com a pessoa queira. Eu estou na Nevada, na Las Vegas, na Lule de Piel. Se queira, quando está passando? Eu mesmo que vim na tua joia, eu sou privilégiado. Eu sou privilégiado. Ele vai eternamente. Tá. Sim. Sim. que aquilo que as pessoas que eles compõem os Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. 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 Mas os refugiados, que estão com todos os problemas, não é? Nós vamos para tudo isso. Vamos para sempre, e vamos começar novamente. Por que você vai para o VA, vamos resolver os outros problemas. Mas o senhor vai fazer isso. Vamos 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 fazer isso. Sim, eu quero falar aqui, meu irmão, meu irmão, meu irmão, eu quero dizer, meu irmão, eu quero falar no irmão, meu irmão, eu quero falar aqui, eu quero falar aqui, eu quero falar aqui, mas nós somos uma defensa da família, vamos lá, o seu leves, é isso, eu quero falar aqui, a gente não pode bloquear aqui, porque a gente não pode ficar aqui, da família. Nós temos mães de família que criam e que os garçons que drivam no mundo. Nós temos pais de família que estão em prisão. Nós temos uma família que está em prisão. Nós temos o coragem. O potencial diabólico que nós temos feito. A prião é o que nós fazemos. Nós temos uma servante. Nós temos uma servante. Nós temos uma servante. Nós temos uma banquinha de vida. Nós temos uma garçada que nós temos 17 anos. Nós temos três caras. Nós temos 6 anos. Nós temos 17 anos. Nós temos de irm de하겠습니다. Nós temos daqueles que estamos построentes. Nós guess we cannot really copy. Nós temos online. Nós temosware. Nós temos sido de maome. Nós temos pedidosculosculosculosculosculosculoskeletal. Nós temos um pedido de uma enfermar como uma村bra que está com ela. Nós temos uns pedidosculosculosे Whoops louda-王 e na parte. Nós temos que pedir um pedido de todo mundo. Nós temos uns pedido de todas on месте. a senhora, ela era um servancio, tristeza e enviouu, sem a mamã. Não era o morro. Ela era era guardado. Ela era guardada. Essa é a uma situação de debate. Ela era uma corração de todo o vaginamento. Ela era uma semana que tinha 6 anos, ela era era uma corração. Ela era uma corração de 6 anos. Ela era uma corração de 6 anos, ela era uma corração. Ela era uma corração de 6 anos. Ela era guardada. e aí você vai ficar com 6 anos como se eles estavam enfermados e você vai se levantar e você vai se levantar e você vai se levantar porque a graça e não é assim o marido, o marido sinto o marido, o marido o marido o marido, o marido 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 não armar o evangelho não é nada. Não há de mudança, não há de transformação, que não há de ter uma vida que você faz 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 uma vida. Aí, no momento, o céu está me ouvindo. O evangelho passando, eu entro no céu, eu digo, ok, eu não vou fazer uma vida, ok, eu vou para a igreja. Então eu vou te levar da igreja e eu vou te prestar de convencer. Depois de três dias, eu vou te levar na rua do filho. Eu vou te levar na rua do filho. E cada filho-la são bons amigos porque eles estão me levar em casa. Quem quer mamãe te fazer? Quem quer mamãe te fazer? klar, vielen taker porque a Johanan morante não tem hora quebrou para a igreja estamos emagrecinde. Como dizeras que uma diferença que ele não mudou? Como dizas que uma visãoического culpável pra amar став?" mas isso é um problema você está comprando? e para que você seja em casa? quem é que está? 25 anos, a gente se vê em uma realidade quem está em uma ideia a gente se vê em uma realidade agora quem está está em uma cabeça quem está em uma pessoa quem está em uma família quem está em uma pessoa quem está em uma mulher? Não é assim, não é assim. Eu vou pedir isso. Deus fez isso. Isso me fez, meu irmão. Eu vou fazer a Igreja. Eu vou derrúter a Igreja. Então, na boa direção, a Igreja. Mas o Senhor te disse. Eu vou bairir minha Igreja. Eu vou bairir minha Igreja. Tente de sejam de morrer. Ele vai ter tempo. Ok! Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. seọn de lá de lá vamos começar a ir ao longo prazo quem não vai passar em șire quem não vai seama o que o que foi diminuído ou a chagera? você sabe o que você vê? dele comigo ele anda e do, e faz o que foi o que meudeu? ele foi de Deus não lembra o que não tem, bair, bair e a confiança A caba do seu nome do que fosse que não se olhar. A caba do seu nome do que fosse produzido. Que o garoto. Aquele lento. Ele é um velho. Ele é um velho velho garoto. É isso. É um velho garoto, é um velho garoto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a uma a o 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